É galera, salve, salve, amigos Do canal Olha só Só o que uma lavadinha Fez com essa TM Só deu uma lavada Ainda não fez o que eu quero fazer Não Aqui, ela está muito tempo parada Então o que aconteceu aqui Tem uma molinha que está Enferrujada Tem um parafuso enferrujado Outro aqui Está vendo? Tem um ferrujizinho ou outro Vamos ver mais Aqui, detalhezinho enferrujado Então o que é a ideia do projeto? Desmanchar a moto inteira Tirar tudo Pode ver, está enferrujado Esses parafusos Eles são galvanizados Em dourado De fábrica Vocês podem ver Eu vou mostrar para vocês lá A TM Zero quilômetro É tudo douradinho A moto toda é dourada É tudo dourado Tudo dourado E é o que a gente vai fazer A gente vai Desmanchar a moto inteira E galvanizar tudo Os aros Os raios não Os raios É prateado mesmo É prata Normal Mas o resto da motocicleta É toda dourada Vocês podem ver Como a moto é íntegra A moto é inteira É nova Só tem esses detalhes Porque o cara morava Na região de mar Então isso aí Que foi o problema Que senão Não tinha nem esses detalhes Aqueles plásticos Que estavam ruins Já demos uma melhorada Bem nele Estava bem ressecado Já demos uma melhorada Assim incrível Tinha uns detalhezinhos Também O motor Estava muito escuro Se você Não se lembra Entra naquele vídeo Que a gente fez O último vídeo dela Deve ter em uma semana Mais ou menos Então Estava escuro Os cubos Estavam todos escuros A moto Estava encardida Feia a moto A moto já abriu Já abriu uma moto Já abriu Ainda falta bastante coisa Parte mecânica Da moto Ainda não fiz nada Vou começar agora A fazer a parte mecânica Vai ser desmontado Toda a parte De rolamento Da moto Vai ser Já mandamos vir Um filtro de ar novo Porque o filtro de ar Está podre Filtro de óleo novo Óleo novo Verificação da caixa De direção Verificação de rolamento De roda Está tudo novinho Mas pela moto Está muito tempo parada É bom já olhar Já verificar Porque na primeira volta Como a moto Está muito tempo parada Vai dar problema Nisso tudo É normal Não há Nada de errado É coisa de moto parada mesmo Bem possível Que vaze a suspensão Dianteira Traseira raro Mas bem possível Que vaze a suspensão Dianteira Porque os retentores Devem estar bem ressecados Tá É normal também Porque é coisa de moto Que está muito tempo parada Então a gente vai fazendo Então a gente vai fazendo devagarzinho Eu vou fazer uma outra coisa Nesse projeto Em vez de eu pegar Agora E desmanchar a moto De cara Eu não vou fazer isso Eu iria fazer isso Mas não vou mais O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer toda a parte Mecânica da moto Que é O que tem que ser feito Não posso andar nessa moto Do jeito que ela está nunca Então tem que ter limpeza de pico Verificação de enrolamento Tem que dar uma geralzona nela Depois que der essa geral Vão andar duas, três vezes Pra quê? Pra ver se o retentor não vai vazar Pra gente já fazer suspensão Pra já deixar tudo pronto Né? E o que que acontece aqui? A gente já está com um problema Com essa moto aqui Sabe o que que é? Chega aí gerente Gerente Chega aí gerente Chega aí Gerente Gerente Chega aí O gerente quer tomar a moto Da gente Gerente Está afim de tomar a moto? Quer trocar na gás gás? Eu quero O gerente está de olho grande nela Eu estou vendo que o gerente Está de olho grande Gerente A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer a parte mecânica Dessa motocicleta Vamos andar nela Umas duas, três vezes E eu vou fazer o seguinte com você Como você é um bom amigo É um bom menino Você que vai andar nessa motoca Você que vai Ah garoto Olha aí garoto Olha aí gerente Ah Aí, aí gerente É o gerente Que vai dar o primeiro rolé Com essa TM Ah garoto Show de bola Eu vou na minha MXF 250 TS E o gerente E o gerente vai andar na 4T Na TM Ah garoto Então as próximas voltas Vamos revisar ela toda Não vai ficar pronto para essa semana Que tem muito detalhe Inclusive o filtro eu tive que mandar vindo de fora Comprei no Mercado Livre o filtro Não foi caro 150 reais Twin Air Então o filtro está vindo de fora Agora vamos fazer uma parte mecânica dela Vamos ativar ela toda Trocar óleo Verificar rolamento Rolamento de link Desmanchar ela toda E vamos andar E vamos ver o que vai dar Depois que ela estiver acertada de mecânica Estiver 100% Aí a gente para ela E desmancha ela inteira E vamos começar do zero Porque ela merece Porque ela está muito bonita Muito legal Uma outra coisa Entrou para a gente Uma outra beldade Já vou já adiantando Entrou para a gente Uma CRFX 2009 Único dono Foi eu que vendi Para o meu amigo Tá Zerada Nova Nova, nova, nova Essa aí também Vamos fazer um vídeo Mostrando o levante dela Essa É zero Adesivo original Tudo original Top 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 Ainda veio com uma ponteira FMF Chique demais É isso aí É isso aí gente Vamos terminando esse vídeo O Globo Ótico A gente não trocou ainda Só lavou A única coisa que fez nessa moto Lavou E trocou o guidom também Esse é um guidom original Da TM Que eu tinha aqui guardado Tá aí ó Essa era da 144 Do dado Zé Que ele quis colocar um guidom mais baixo E aí a gente botou O guidom original Aquele twin Uau Eu achei ele muito alto Não curti Tá então Botamos esse aí Que ficou Bem interessante Valeu galera Se você Já é assinante Do canal Deixa aquele like bacana aí Para fortalecer E se você ainda não é assinante Assine Porque toda semana Tem muito vídeo maneiro Aqui para você ver Valeu Valeu Tudo de bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti